Webcom Brasil Criança também pode ter distúrbios relacionados à fala. Você ouviu ontem aqui na Central de Rádio Jornalismo a presidente da Sociedade Brasileira de Fonaudiologia, a doutora Irene Marquezã, falar sobre os problemas mais comuns relacionados à voz da criança. Hoje ela descreve distúrbios relacionados à fala. Você tem o desenvolvimento da aquisição dos sons da língua que a criança nasceu. Então ela pode não adquirir esses sons de forma adequadamente e a gente sabe que a criança em torno dos dois anos, um ano e meio, dois, já está com bastante sonzinhos que ela está produzindo. E às vezes, principalmente se forem as meninas, que têm um desenvolvimento mais rápido nessa área do que os meninos, elas já estão falando até da aula, que é nenê, e é de dois a três, você tem um surgimento muito, surgem muitas frasezinhas, a gente diz de dois elementos, da aula, que é nenê, não, papá, mamá, algumas coisas por aí. Se ela não está falando essas frasezinhas, é importante que os pais se preocupem qual é a razão disso não estar acontecendo, não estar acontecendo. Vamos pensar que para falar eu também preciso escutar. Então pode ser que seja algum problema específico, como até uma língua presa, como um problema auditivo. Se eu não escuto a fala, fica também difícil de eu aprender a falar. O que se espera é que até os quatro anos de idade, quatro e meio, cinco anos aí no máximo, ela já esteja com todos os sons da língua adquiridos. Ela pode não ter uma gramática muito boa, mas ela vai falar qualquer som da língua que ela está exposta. E é isso que a gente tem que ter bastante atenção, no sentido se isto vem sendo adquirido. Alexandre Salvador, da Central de Rádio Jornalismo, uma produção da Webcom Brasil.